Primeiro dia de dezembro, agora o movimento nas lojas da região central, aí das cidades da região, tende a aumentar bastante, né? Em Rio Preto, com tantas obras espalhadas pela cidade, o trânsito tá ficando cada vez mais caótico, viu? Dezembro começou e o aumento no movimento nas lojas de Rio Preto é visível. Quase todo mundo com sacolas nas mãos. Ainda mais com a primeira parcela do 13º no bolso. É hora de comprar e o comércio aposta num aumento nas vendas para o Natal. Nós acreditamos que nós devemos ter, nesse final de ano, um aumento de 2% sobre as vendas do ano passado. Rio Preto é um centro de compras. Para cá vem gente de toda a região e de cidades longes também. A partir do próximo dia 5, as lojas vão abrir em horário especial. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 10 da noite. Aos sábados, das 9 horas às 8 da noite. E aos domingos, do meio-dia às 6 da tarde. Com os horários estendidos do comércio, o fluxo deve ser de até 65 mil pessoas por dia. Mas quem for fazer as compras de final de ano no comércio central, vai encontrar um pequeno probleminha, viu? É que com tantas obras espalhadas pela cidade, principalmente nas avenidas, o trânsito tá complicado. Tá, tá um pouquinho sim. Tá pesado. Pra todo canto que a gente vai, fica parado. Deixando a desejar mesmo. Cada vez tá mais difícil, né? O trânsito cada vez mais complicado, as pessoas também não respeitam uns aos outros, né? Na avenida Badibacite, as obras anti-enchente estão desviando o trânsito em vários pontos. Bem próximo ao calçadão da cidade, um viaduto tá sendo construído. O secretário de trânsito de Rio Preto diz que as obras não vão atrapalhar o fluxo de veículos nem de pessoas. Essas obras vão estar já mais adiantadas. O leito carroçável, que mais importa nesse momento, que é a própria via, as arteriais já vão estar com as vias já mais liberadas, então nós não vamos ter problema, principalmente nesse período de maior fluxo de veículos, que é o período das 19h às 22h. O secretário diz ainda que vai intensificar o efetivo com mais 30 guardas civis no calçadão. Os guardas vão garantir a segurança dos consumidores e orientar o trânsito na região central da cidade. Na área de compras, nós vamos estar com o policiamento reforçado, sim. Obrigado. Obrigado.